O que tem que ser feito até lá? O que tem que ser corrigido para que alguns equipos, como venha acontecendo, não aconteçam nesse jogo quando existisse? Ah, talvez um pouquinho mais ficou diferente dentro de campo ali. A gente começou igual hoje no primeiro tempo, acho que um pouco mais ativo, um pouquinho mais de intensidade. Eu acho que foi o que faltou para a gente no primeiro tempo e continuar trabalhando. Foi assim que a gente chegou até aqui na situação que a gente está no Brasileiro, que a gente chegou na Libertadores. Então, acho que continuar acreditando no nosso trabalho e é isso que eu falei. A questão da bola parada já preocupou em algum momento da temporada, agora hoje o time sofreu um gol de bola parada. Até o lance do pênalti foi um cobreço lateral para a área, ajustes que precisam ser feitos. Como é que você está enxergando a situação especificamente do jogo de hoje? Ah, cara, a questão é que ter um batedor que bate bem na bola acaba dificultando um pouco. Eles foram bem também, o zagueiro deles já tocou bem a bola. Sabe que é difícil, é bola parada, então... Fiquei a tentar estar concentrado ao máximo ali para a gente não sofrer mais com isso. E deu um clássico pela frente, né, Bento? Um atletivo ainda antes dessa final da Libertadores. Dá para esperar um atletico competitivo nesse jogo? Ah, com certeza. Clássico é clássico, né. A gente vai jogar dentro da nossa casa, a gente quer... O nosso jogo quer voltar no segundo campeonato, que vai ser importante para a gente se mantendo lá em cima da tabela. Vai ser um jogo difícil, mas tenho certeza que a gente vai ter uma postura melhor dentro de campo. O Filipão falou ali agora há pouco sobre a disputa por vagas na equipe, né. Até pensando na final da Libertadores lá para frente, tem umas trocas que aconteceram em relação àquele time base. O teu caso já não acontece, né. Você tem ali a... Como é que está a posição garantida por toda a temporada, por todo o processo? Mas está a tua ansiedade para jogar essa final? Ah, a gente fica ansioso. Estou desde pequeno no clube. Poder chegar nessa final é uma realização de um sonho e ter essa oportunidade aí. Fazer tudo para tapar aquele gol lá e a gente levantar essa taça. Bento, a importância é de somar pontos até a Libertadores. Até para estar na próxima Libertadores. Manter o foco é difícil? Cara, não é difícil, mas querendo ou não assim a gente acaba. Não acaba. As vezes a intensidade não é a mesma que a gente precisa impor no jogo. Então, alguns resultados adversos acontecem. Então, a gente tem que mudar esse pensamento e ter uma atitude diferente.